Comissão Nacional Eleição realiza atividade de educação cívica Irasuco Manusae, município de Ermera. Chefe Sucu Manusae, Aureliano Martins Sateten, atividade de educação cívica é importante também para a comunidade de Sirene Conhecimento, com a bala ao Eleição Sucunian. A comunidade de Sirene Conhecimento é importante, mas também para a comunidade de Sirene Conhecimento. A comunidade de Sirene Conhecimento é importante, mas também para a comunidade de Sirene Conhecimento. A comunidade de Sirene Conhecimento é importante eanken à comunidade de Sirene Conhecimento. Eu espero que a gente tenha sido melhor e que a gente tenha sido melhor no suco. Cefisecção documentação CNE, Domingos Lopes Sarmento Soares Ateten e reeducação cívica, ato partilha a informação com a balalauk eleição no funcionamento suco união e inclui em coragem a cidadão Cira, Liliu Feto, ato competente para a liderança suco. Ato partilha para a informação Cira, devemos ligar a edição Cira com o processo transcomunitário ou cunhamos com o funcionamento suco união. Suco união devemos compreender o membro Cira, devemos lutar, além de atender o processo Cira com a balalauk eleição. Nós entendemos que o papel, o serviço, a cidadão, devemos atribuir a Cira. Também a minha presença, cobre o município de Cira, que é o Sétimo Larantona, para a lei de fazer a informação, ato motivamos a eleitor Cira, devemos atribuir a cidadão de 17 anos para ele, para exercer o direito de voto, qualidade e responsabilidade. Antes, nesse CNE, realiza a atividade de educação cívica e a comunidade de Cira, e a suco era uro, que trai leten, lei mia leten, no suco Cira selu. Huzi munisípio ermera, Joana Monteiro RTTLI.